E agora a pergunta que não quer calar nesse dia dos namorados. Quem tá solteiro aí? Então aproveita que o Cupido tá solto, de repente ele pode te flechar. Agora a coreografia Cupido com o coreógrafo Adria Castro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você assistiu Cupido, adaptação Adria Castro.